Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal Silicius Lab e continuando a nossa série sobre o Autodesk Circuits, hoje nós iremos continuar a montagem do circuito que nós propomos na aula passada. Se você não conhece ainda o circuito, veja no vídeo que está aparecendo logo acima aí no cartão. E continuando esse circuito, nós vamos acessar o ambiente do Tinkercad para que nós possamos ter acesso à plataforma do Autodesk Lab. E nós vamos começar a montar esse circuito, vamos puxar aqui a bateria para este ponto e vamos alimentar a nossa protoboard com 9V. Nós vamos padronizar essa linha como positiva e essa como negativa. Então eu vou aproximar aqui a minha bateria e observe que quando eu passo o ponteiro do mouse sobre os terminais da bateria, ela indica que este é o positivo e este é o negativo. Então eu vou puxar um fio ligando este ponto até este da protoboard e para isto eu clico na extremidade do terminal positivo da bateria e arrasto até o ponto que eu quero conectar e clico e ele já cria um condutor. Observe que ele cria um condutor verde e aparece essa janela que é para eu alterar a cor. Então por padrão eu vou escolher um fio de cor vermelha para indicar que este é o potencial positivo. Aqui é o terminal negativo, então vou fazer o mesmo procedimento, clico na extremidade do terminal e arrasto até o ponto que eu quero conectar e clico novamente. E quando ele abre esta janela eu vou escolher a cor preta como padrão para indicar que este ponto é o potencial zero. Em seguida eu vou fazer a ligação do nosso botão Deep Switch. Então vou rotacionar e vou trazer ele para este ponto da protoboard e a partir daqui eu vou trazer, observem que os conectores do botão estão nessa linha, então vou trazer um conector desta linha até o potencial de 5 volts e vou padronizar a cor deste fio como vermelho. Em seguida eu vou conectar o nosso resistor ao nosso botão, insere com o botão e vou trazê-lo para este ponto do nosso circuito. E para conectar com este terminal do botão eu vou clicar neste ponto da protoboard e vou clicar neste ponto que é a mesma linha de conexão da continuação do nosso botão. Eu vou escolher aqui uma cor azul. E para finalizar nós devemos conectar o LED corretamente para que ele fique em série com o botão, mas para isso nós devemos conectar neste ponto o terminal ânodo para que ele possa receber o potencial de maior, maior e o cátodo para que ele possa receber o potencial de menor, menor valor. Então se você quiser identificar estes terminais aqui no LED, basta que você passe o ponteiro do mouse. Então aqui ele indica que este é o anodo e este é o cátodo. Então você traz o LED para este ponto, conecta nesta mesma linha para que eles fiquem conectados no mesmo ponto e insere e a partir deste ponto eu vou trazer aqui e levar até o potencial 0 volts. E a partir disso eu vou mudar a cor para preto para padronizar e ficar aqui como potencial 0. Só para ficar mais organizado eu vou trazer o nosso LED para este ponto, que ainda continua a mesma linha, só para ficar com organização melhor. Então, feito isto, agora nós devemos ligar o circuito. Então vamos iniciar o processo de simulação. Então, quando eu pressionar este botão, é para fechar o circuito e como todos os componentes estão em série, a corrente circula por eles e o LED liga. Então apertei o botão, o LED é acionado, apertei o botão novamente, o circuito abre, não circula mais corrente e o LED desliga. Então é um circuito bem simples e útil para quem está iniciando na eletrônica e deseja aprender a montagem de componentes eletrônicos. E antes de finalizar eu quero te apresentar um detalhe muito importante, que é a alteração dos valores dos componentes. Então, aqui nós temos um resistor de 1 kOhm, mas caso você queira alterar o valor, basta que você clique aqui sobre o componente e irá aparecer uma janela para alterar o valor do componente aqui na nossa protoboard. Então assim que eu clico no componente aparece a resistência dele de 1 kOhm. Caso você queira colocar uma outra resistência, por exemplo, você pode colocar uma resistência de 2 kOhm, observe que ele já alterou a cor do código do resistor automaticamente. Se eu vim aqui colocar 470 ohms, eu coloco 470 e mudo a nossa escala para ohms. Então ele já altera a cor do componente de acordo com o valor que você está colocando. Eu vou voltar para 1 kOhm e vou permanecer o que estava. Você pode também alterar a cor do LED, eu vou colocar um LED de cor verde e vou simular novamente o funcionamento. Então pressiono o LED, aciona, pressiono novamente, o LED se desliga. Então é um circuito simples e útil. Se você compreendeu esta montagem, está gostando da nossa série, clique em curtir, não esquece de compartilhar nossos vídeos e se inscrever em nosso canal e marcar o sino para que você receba novas atualizações de vídeos publicados. Um abraço e até a próxima e eu vou te deixar mais dois vídeos aqui para que você continue assistindo os vídeos do nosso canal. Para mais informações e redes sociais, acesse os links que estão aí na descrição do nosso vídeo. Um abraço e até mais!